Nunca encontrei alguém assim Que entende o que eu sou Que entende onde eu vou Que não quer mais nada além de mim Além do meu amor Só de conversar eu já quero te dar um beijo Só de te olhar o nosso futuro eu já vejo Você aqui perto é tudo o que eu mais desejo Me ajuda a enfrentar esse medo E que você tem? Tudo o que eu sempre imaginei Tudo o que eu nunca encontrei Nunca pensei Você me faz bem Como ninguém um dia jamais fez Tudo o que eu nunca encontrei Nunca pensei E que você tem? Tudo o que eu sempre imaginei Tudo o que eu nunca encontrei Nunca pensei Você me faz bem Como ninguém um dia jamais fez Tudo o que eu nunca encontrei Nunca pensei Eu nunca pensei Eu nunca pensei Eu nunca encontrei Eu nunca pensei Eu nunca pensei Eu nunca pensei Enquanto ela tá no banho Mas quando ela sai eu trago Eu só consigo Fala que amo Digo que quanto rap Ela diz faz um pra mim Mal sabe ela que desde o início já é assim Escrever na encenação, na composição Ela sabe disso Seu nome não é rap Mas eu mantenho meu compromisso Fala que eu te amo Tua noite Eu te provo todo dia Até que a morte eu separei pouco Eu te quero pra outra vida Você se torna tudo o que eu preciso Meu amor tem nome E eu não paro de pensar nisso Você é tudo aquilo que nunca imaginei Tercei que o sorriso é meu Só que o motivo dele é você assim Você não explica o que aconteceu A vida sem minha E o coração ser seu E que você tem? Tudo o que eu sempre imaginei Tudo o que eu nunca encontrei Eu nunca pensei Você me faz bem Como ninguém um dia jamais fez Tudo o que eu nunca encontrei Eu nunca pensei Eu nunca pensei O que você tem? Tudo o que eu sempre imaginei Tudo o que eu nunca encontrei Eu nunca pensei 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 Eu nunca pensei